Olá, amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Marcinaria de Jardim. E hoje estamos aqui em mais um episódio da websérie sobre a reforma da lavanderia. Bom, após ter finalizado a montagem da estrutura do armário aqui da lavanderia, eu vou precisar dar o acabamento, que é justamente colar a fita de borda. E eu me deparei com a seguinte situação. E eu estava imaginando em fazer a aplicação da fita de borda dessa maneira, fixando uma parte aqui e aplicando a cola com uma espátula de forma uniforme nesse sentido. Entretanto, após começar a tentar aplicar a cola, eu me deparei com alguns problemas que iriam dificultar essa aplicação da fita de borda. Então, eu estou imaginando em construir um dispositivo que possibilite a aplicação da cola na fita de forma mais prática, considerando que ainda tem alguns outros móveis para fazer essa aplicação. E eu vou mostrar para vocês a ideia que eu tive e compartilhar o resultado desse jig que eu estou pensando em montar. E após diversas tentativas para tentar construir esse jig, tentando utilizar pedaços de canos e de material que eu já tinha aqui em casa, eu cheguei nessa ideia. Aqui, eu ainda não terminei, mas eu vou fazer um risco e cortar para que a cola fique armazenada aqui e passe a fita. Para construir essa primeira parte do jig, eu vou mostrar para vocês o material necessário. E para a construção desse jig, eu utilizei essas peças. São tubos e conexões de cano, sendo um capô de 50, aqui onde será feito o corte, uma redução de 50 para 40, outra redução de 50, uma redução de 40 para 32, uma redução de 32 para 25, um pedaço de cano de 25, essa luva, não sei o nome dessa peça aqui, mas é uma... aqui tem uma entrada de 25 e uma saída com rosca, que será exatamente a tampa. E agora é só juntar tudo. Eu montei essas duas estruturas, uma delas vai ser para passar a fita, que é para MDF de 15 e a outra é para passar a fita, que a gente recobre MDF ou uma fita de 36 milímetros. E para aproveitar boa parte do material, eu imaginei aproveitar a mesma placa para fazer o lugar de passar a fita de 32 milímetros e a fita para o MDF de 15 milímetros, que tem aproximadamente 18 milímetros. Então, vamos ver aqui como é que eu vou fazer essa montagem. E para fazer essa parte, será necessário colocar um distanciador, né? Então, eu vou colocar um pedaço da fita nesse lado e um pedaço de fita desse lado com cola super... com uma cola rápida. E para finalizar a montagem, com o auxílio de uma cola instantânea, eu vou colar um pedaço da fita em um lado e um pedaço de fita no outro para que tenha a distância exata da fita para poder a cola passar. Então, vocês podem observar que quando eu fiz o buraco, passou um pouquinho, né? Mas não tem problema, porque a fita que vai ficar desse lado, ela vai tampar o buraco que ficou em excesso. E aí E aí E aí A colagem foi feita e como vocês podem ver, é exatamente o espaço dessa fita mais grossa. Então agora eu só vou dar o acabamento fazendo os cortes aqui. Bom, e após ter feito a colagem e ter dado o acabamento, ficou dessa maneira. Exatamente no espaço para passar a fita. Agora o próximo passo é fazer dois furos aqui, um de cada lado, para poder realizar a fixação dele na madeira. A mesma coisa com esse. E após fixar as duas tampas aqui na madeira, eu também coloquei duas fitas aqui, para delimitar a entrada das fitas de bola, para facilitar. Bom, e agora eu vou colocar uma peça aqui atrás, para deixar essa base levemente inclinada, para que a cola se concentre mais ali no final, onde estão os furos. Bom amigos, então depois de tanto trabalho, é hora de testar o funcionamento desse jig. Bom, então o primeiro passo é colocar a fita. Segundo passo, vamos colocar essa outra parte do jig. E agora vamos colocar a cola. Coloca só um pouquinho. Não pode deixar aqui. Vou afastar um pouquinho a câmera, para que possamos ver o funcionamento. Bom, então é só colocar. E aí, ó. Funcionou perfeitamente. Vamos ver um pouquinho mais de perto. Bom, e depois é só puxar. E funcionou perfeitamente. Bom amigos, e para fazer a utilização desse jig, eu coloquei aqui do lado uma fita métrica, o lado uma tesoura, e basta puxar até onde você o tamanho que você precisa. No caso aqui, 76. Faz o corte. Mais uma vez. . Certamente seis. . . . . Tchau, tchau.